E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série de construindo uma cidade aqui no nosso Minecraft Pocket Edition. E o que a gente vai estar fazendo hoje é uma coisa que vocês me pedem há muito tempo. É sério, vocês me pedem há muito tempo para fazer isso. É um cemitério galera. Hoje a gente vai estar fazendo um cemitério aqui na nossa cidade, uma coisa meio macabra aqui na nossa cidade, tá ligado? Então bora lá, chega de enrolação, bora para o vídeo. Então galera, como isso é uma coisa que vocês me pedem há muito tempo, aí eu acho que desde o início da série, vocês sempre me pedem para fazer um cemitério, cara, como assim, tá ligado? Então como é uma construção que vocês me pedem há muito tempo, já deixa o seu like, beleza? Deixa o seu like aí para apoiar a série, para cada vez ter mais episódios dessa série aqui no canal. Então é isso daí galera. Bom, eu pensei assim, como é um cemitério, a gente tem que fazer ele um pouco afastado aqui das casas, né? E tal, porque na vida real até que existe cemitério perto de casa, mas eu acho meio estranho, né mano? Imagina, um cemitério do lado de uma casa, sei lá cara. Então, eu pensei em fazer o cemitério um pouco mais afastado aqui da cidade, tá ligado? Um pouco mais afastado das construções. E eu pensei em fazer ele por aqui, ó. Aqui é a rodovia, né? Para quem não conhece, essa daqui é a nossa rodovia. E aí eu pensei em fazer o cemitério vindo para cá, nesse local aqui. E vamos fazer então, né? Vamos ver se essa minha ideia vai dar certo e se vai ficar legal também. Ó, eu sei que é uma coisa meio... é meio estranho fazer um cemitério aqui e tal. Mas é uma coisa necessária, né galera? Imagina se não tem um lugar para enterrar as pessoas que morrem. Aí vai ficar ruim, né? Então, tipo, é necessário ter um cemitério aqui. E é meio estranho, mas é necessário, galera. Então, o que eu pensei? Em fazer aqui um caminho. Primeiramente, fazer aqui um caminho que vai ligar nesse cemitério. Tipo, um caminho de terra aqui, igual eu estou fazendo aqui com a pá. E isso daqui vai ser bem macabro. A gente pode até estar usando aí na nossa série Machinima, hein galera? A gente pode até estar usando essa construção aqui na nossa série Machinima. Então, eu fiz aqui meio que um caminho de terra. Meio... um caminho meio... é... deformado aqui e tal, né? Para dar ideia de... de que é um caminho mais antigo e tal. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, galera. Deixar um pouco melhor. Ó, se a gente fizer isso... Ó, já ficou mais da hora, hein? Beleza. Aí, eu vou quebrar essa parte aqui. Porque tem que ter acesso, né mano? Tem que ter acesso aqui para o cemitério. Então, eu acho que eu vou colocar meio que um asfalto aqui, galera. Pera aí. Ó, eu vou pegar esse carpete aqui. É legal que o nosso asfalto da cidade é um carpete. Imagina isso na vida real. Se todas as ruas fossem feitas de carpete. Meu Deus, isso aí não ia dar certo não, galera. Não ia dar nada certo, na verdade. Mas, beleza. Então, aqui tem tipo uma entrada aqui. Depois eu vou arrumar isso daqui. Vocês que assistem os vídeos, vocês estão ligados, né mano? Eu sempre começo fazendo uma coisa. Depois eu vou arrumando, melhorando e tal. Então, beleza. Tá aí, galera. Esse daqui é mais ou menos o caminho que vai dar lá no nosso cemitério. É tipo uma saída aqui da rodovia. Se você sair da rodovia e vier para cá, você pode estar chegando aqui no cemitério. Basicamente, eu quero fazer aqui uma entrada circular, beleza? Quero fazer uma entrada circular. Então, eu acho que eu vou estar pegando a pedra lisa. Então, beleza, galera. Consegui achar aqui a pedra que eu queria. Essa pedra aqui, beleza? A pedra lisa. E aqui a gente vai fazer meio que uma entrada aqui do cemitério, galera. Ó, a gente vai colocar aqui duas escadas, beleza? Quero fazer um negócio meio circular, como eu falei para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer. Ó, esse daqui não ficou muito bom, não. Na verdade, eu não curti. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ó, se a gente fizer assim, talvez dê certo. Ó, já ficou melhor, hein, galera? É tipo uma entradinha aqui para o cemitério. Aí, a gente vai pular três blocos e vai fazer uma coluna desse jeito aqui. Ó, a gente coloca uma laje em cima. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente pula três blocos, coloca uma coluna aqui. E aí, a gente vai fazendo aqui o cemitério, galera. Ó, depois eu vou preencher esse daqui em volta de árvore, beleza? Para ficar meio que cercado por árvore esse cemitério que a gente está fazendo. Vai ficar macabro, hein, galera? Vai ficar meio doido isso daqui. Mas, tomara que fique legal, galera. Beleza? Então, vamos terminar isso daqui. Agora que a gente já colocou essas colunas, a gente pode vir aqui e preenchendo de grade, beleza? Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer no Minecraft é colocar grade. Colocar grade, colocar painel de vidro. Eu já falei isso para vocês em alguns vídeos. Mano, isso tem que me dar raiva demais porque é muito difícil de colocar isso daqui. Mas, beleza. Ó, a gente vai fazer primeiro isso daqui, beleza? E eu acabei de lembrar que eu acabei esquecendo aqui de colocar a laje em cima dessas colunas aqui, né? Acabei esquecendo. A laje, ela dá um toque bem legal aqui na nossa construção, ó. Colocar a laje aqui em cima já vai deixar bem mais da hora aqui o nosso cemitério que a gente está fazendo. Beleza? A gente coloca aqui assim. E agora está na hora de fazer uma coisa que eu não gosto, que é colocar essas grades aqui. Ó, até que eu estou indo bem, ó. Até que eu estou indo bem colocando essas grades. Mas quando eu erro também, é muito chato. Beleza, galera? As grades já estão colocadas. E agora vamos fazer esse caminho aqui para dentro do cemitério. Ó, a gente pega aqui e faz até aqui mais ou menos. Ó, está de boa, beleza? Então a gente faz até aqui. Faz um caminho para cá também. Para conseguir andar aqui dentro, né? A gente faz para cá também, galera. Ó, desse jeito aqui. Beleza? E depois eu vou colocar uns detalhes também, hein? Eu vou dar um corte no vídeo para eu colocar uns detalhes que faltarem, beleza? Tá, a gente coloca isso daqui. E ok, galera. Agora, olha como é que está ficando o nosso cemitério aqui. Está ficando bem da hora. Agora é a hora da gente colocar aquelas lápides. E eu não sei como é que eu vou representar isso, galera. Eu não sei como é que eu vou representar isso. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Tem uma terra aqui que ela é especial. Que ela é diferente das outras terras. Que é o Podzoo. Então, a gente pode representar aqui com o Podzoo. Então, a gente pode colocar aqui assim, desse jeito. E aí, a gente coloca dois assim. É, galera. Acho que vai ter que ser assim, beleza? Então, a gente dá uns dois de espaço aqui. Mais dois de espaço. Aí, coloca assim, desse jeito. E coloca dois de Podzoo. Desse jeito aqui. Então, beleza. Já tem três lápides ali. Agora, a gente coloca desse lado aqui também. Já colocamos aqui. E agora, está desse jeito aqui, galera. Depois, vou colocar mais alguns detalhes para ficar da hora. Mas, o básico é isso daqui. Ah, não. Ficou desproporcional isso daqui? É sério que ficou desproporcional? Ah, não. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Vou ter que corrigir isso daqui, galera. Ficou desproporcional. Já arrumei aquilo que estava desproporcional. E agora, está ficando desse jeito. Eu coloquei também ali algumas plaquinhas. E agora, galera. Só para representar aqui. Eu vou colocar cemitério. Vamos escrever aqui cemitério. Só para ter uma plaquinha aqui. Para avisar, né? Que lugar que é esse. Agora, como eu falei para vocês. Eu pensei em fazer o seguinte. A gente pega aqui as mudas de árvore. E pega também esse farelo de osso aqui, né? O bonimil. E aí, galera. A gente coloca algumas árvores aqui em volta. É até bom para arborizar essa parte aqui da rodovia, né? Então, a gente coloca aqui. E aí, a gente vai colocando. E já vai colocando o bonimil em cima das árvores aqui. Para ficar tudo aqui em volta cheio de árvore, beleza? Então, a gente coloca aqui o bonimil. E assim a gente vai fazendo. A gente vai ver como é que fica. Então, galera. Terminamos a nossa construção aqui. E antes de eu mostrar para vocês como que ficou. Eu quero pedir uma coisa. Se você está assistindo o vídeo até esse exato momento. E ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí, beleza? Clica no botão inscrever-se para você fazer parte da nossa família dos mitos. Venha ser um mito ou uma mita também. Venha fazer parte dessa nossa grande família dos mitos aqui, beleza? A partir do momento que você clica em inscrever-se, você já vira um mito. Então, venha ser um mito. É o capa na nós, mano. É muito da hora, tá ligado? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui a nossa construção. O cemitério que a gente estava fazendo. Então, em 3, 2, 1. Olha como é que ficou, galera. Olha isso daqui. Eu coloquei bastante árvore, igual eu falei para vocês, aqui do lado, beleza? E tipo, ele ficou bem escondido aqui. E se você parar aqui... Nossa, essa parte aqui eu tenho que arrumar, hein? Tinha até esquecido que essa parte aqui eu tinha que arrumar. Bom, se você parar aqui, tal, você vai ver que aqui é o cemitério da cidade, galera. Ó, o cemitério da cidade. Aí aqui tem aquelas lápis que eu falei para vocês. E se deixar de noite, aí que fica doidão mesmo, galera. Nem vou deixar de noite, não. Porque se deixar de noite, isso daqui fica ainda mais doido, galera. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que achou até aqui. Só não se esqueça, Jesus Chama e até o próximo vídeo, galera. Fui!